Aonde tá essas crianças que eu não tô vendo não Estavam aqui brincando sentados aqui no chão Temos que falar com ela pra nos ajudar então Mas estamos bem pequenos, ela não vai nos ver não Calma Joana, calma, não chore assim Será que vamos ficar pra sempre desse tamanzinho? Não sei Joana, mas olhe para mim Temos que manter a calma, por favor, confie em mim Olhei em todo lugar, não encontro eles não Mas vou deixar pra lá, vou ficar preocupada não Ela chegou, olha lá, temos que chamar atenção Mãe olha, mãe olha, estamos aqui no chão Eu consigo escutar um barulho estranhão Olha aqui, olha já, eu não acredito não O que foram a pronta, mamãe, tomamos a poção Nos ajude agora, a bruxa tem a solução Não sei onde ela mora não 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 Não sei onde ela mora não